Música Há quase muitos anos hoje me trouxe até ti Eu era frágil mas contigo eu subvivi E não agradeci tudo o que por mim dizeste Nem cada lágrima, cada alegria que me deste E eu não presto, é o que começo a pensar Só sei pedir, não faço nada para o ganhar Contigo aprendi a amar o bem e o mal Sempre me recompensaste em cada Natal Mas eu andava triste e recomecível Andava em baixo, talvez sensível Era possível, era o que eu manifestava Já nem perdi a tempo a dizer o quanto te amava Fechado? Não deixava que ninguém entrasse Só eu tinha razão e aí quem questionaste Hoje choro por te ter magoado assim Porque eu só faço mal a quem faz tudo por mim Mãe, não sabia o significado M é de minha A de amor eternizado Por muito mal que te posso eu ter causado É de esperança, sei que estás ao meu lado Mãe, não sabia o significado M é de minha A de amor eternizado Por muito mal que te posso eu ter causado É de esperança que estás ao meu lado Mãe, não sabia o significado Mãe, não sabia o que eu tenho a fazer Mãe, não sabia o que euvi Hoje recordo cada momento que passamos A andar com 10 meses, a falar só com 2 anos Não há enganos, minha memória não me deixa mal Sei que vesti de coelho no primeiro carnaval Contigo fui feliz e senti-me o teu rei Primeiro dia de cinema, fomos ver o Bugs Bunny Na paz da minha vida, vejo a teu lado Sei que desde miúdo, que sou muito endiabrado Nada calado, na verdade falador E desde o infantário, que já sou um espalha-amor Agora sou quase adulto e fico na recordação Daqueles domingos de chuva por baixo do edredão Depois já não era só eu, vi a mana do outro lado Pensava que ia ser dividido, mas o amor foi multiplicado Sempre com muito trabalho, mas a sorrir cada vez mais E percebi que quantos mais filhos, mais um monte de pais Mãe, não sabia o significado M é de minha, há de amor eternizado Por muito mal, que te possa ter causado É de esperança, sei que estás ao meu lado Mãe, não sabia o significado M é de minha, há de amor eternizado Por muito mal, que te possa ter causado É de esperança, estás ao meu lado Mãe, não sabia o significado M é de minha, há de amor eternizado Por muito mal, que te possa ter causado É de esperança, sei que estás ao meu lado Mãe, não sabia o significado M é de minha, há de amor eternizado Por muito mal, que te possa ter causado É de esperança, estás ao meu lado Mãe, não sabia o significado Mãe, não sabia o significado Obrigado.